Ao longo de mais de 60 anos de carreira, Chico Anísio criou centenas de personagens que marcaram para sempre a TV brasileira. Do Professor Raimundo ao Alberto Roberto, do Haroldo ao Pantaleão, foram centenas de vozes, trejeitos, perucas e adereços que o faziam se transformar completamente e fazer todo mundo rir. Neste vídeo a gente listou mais de 150 personagens para você lembrar do quanto Chico Anísio era genial. Mas antes de conferir, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos aqui do canal. Agora, vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto